Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Então, saiu o primeiro trailer de Minecraft Star Mode. Bom, como vocês já sabem, a Minecraft Soft agora tá cuidando de toda essa área de Minecraft. E a Monjang e mais a Telltale resolveram fazer esse jogo que é como se fosse... Aquele jogo que tem de The Walking Dead, onde é como se fosse um quadrinho, você tem as opções, etc. Bom, eles pegaram alguns gráficos, algumas coisas dos fãs, não tem só do jogo base. Por exemplo, as skins dos personagens, elas são modificadas, não são como o Steve e a Alex. E vocês podem ver que aqui vai ter vários personagens, vai ter vários tipos de coisas. Eu não sei qual vai ser a história desse, né? Espero que seja bem bacana. E... você gostou? Você jogaria esse jogo? Escreva aqui nos comentários e dá like no vídeo e se inscreve aí, por favor. Errei mil vezes pra fazer esse vídeo. De consideração. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas.